Já se perguntou como as pessoas passaram de se locomoverem assim, para se locomoverem assim? Uma grande parte se deve à descoberta de como usar a energia armazenada no combustível. Hoje em Laboratório Hot Wheels, a ciência da... COMBUSPÃO! Iuuuh! Legal! Belos loopings, pessoal! Ouvimos sua caminhonete lá fora! Muito legal! Oh, é! É mesmo! Isso aqui tá bem legal! Como seus carros sem energia suficiente para passar por esses loopings? Aceleradores! Meu carro não tem que passar por aceleradores para andar mais rápido, não é? Só que ele tem motor. Sabem como um motor funciona? Não! COMBUSPÃO! Eu vou explicar. Esse aqui é o desenho de um motor de um carro por dentro. O ar e a gasolina entram nessa câmara aqui. Depois que a câmara de combustão foi preenchida, a válvula de entrada da mistura de ar e do vapor de combustível é fechada, E aí o pistão sobe, comprimindo a mistura. E aí vem uma faísca e tudo explode. E depois o processo de combustão recomeça novamente. E por causa disso os pneus giram. Sacaram? Na verdade não. Vou tentar de outro jeito. Uma mistura de ar e combustível entra no motor. Isso é esmagado pelo pistão com pressão. Então uma faísca elétrica faz com que isso exploda. Empurrando o pistão, ajudando as rodas a se mover. Vamos testar nos Hot Wheels. Uou! É, eu falei que era legal. Muito bem pessoal, aqui está o nosso motor de combustão Hot Wheels. Estes carros brancos representam o oxigênio. Os carros amarelos representam a gasolina. Nós temos que mandar os dois ao mesmo tempo para o motor. Eles vão explodir no motor e vão ligar essa vela de ignição. E isso vai gerar o nosso boom, não é? Que é a nossa combustão. Estes carros vermelhos representam o gás quente que é criado com essa explosão. Esse gás quente se acumula e ele não tem para onde ir, mas tem que sair do motor. Então tem que lutar para passar pelos pistões. Estes são os nossos pistões. O que acontece depois? As rodas se mexem. É isso mesmo, e isso faz com que as rodas se movam. Qual dos dois quer tentar? Eu! Tudo bem, vamos lá. Mandem o oxigênio e o gás para dentro do motor. Oh, legal! Vocês viram isso? As rodas se moveram. O problema é que não há apenas um pistão no carro. Há vários pistões. Todos funcionam juntos. E então, quem quer ver essa coisa funcionando, hein? Vamos arrumar isso e começar. Prontos? Um, dois, três. Esse é o som de um... Robô de combustão!